Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 12 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e mais uma vez temos excelentes notícias em duas coisas diferentes. Primeiro, na ofensiva ucraniana, que conseguiu liberar mais um monte de cidade ontem, estão avançando muito bem os russos, já estão desesperados falando em Harkiv 2.0. E o outro lado é a nossa vaquinha, que realmente arrecadou uma quantidade de dinheiro enorme nesse final de semana, quase 160 mil reais no total, foram arrecadados mais de 32 mil dólares. Nossa meta inicial era 5 mil dólares para comprar um carro, já estamos com 32 mil dólares, ou seja, já sextuplicamos a meta, 3 Dilma, olha que maravilha. Enfim, vamos falar também sobre os avanços aqui e os desafios que existem aqui na região, no eixo de Vélica, Novosilka. Os ucranianos estão avançando aqui, mas lógico, a principal defesa russa, a segunda linha de defesa, que é a principal defesa russa, ela passa por aqui. em Jalinsky e Novopetrikovka, aqui que está a principal defesa russa. Os ucranianos estão avançando bem, está caindo cidade atrás de cidade, a briga já está aqui em Staromayorsky e Urozayne, mas ainda falta um bocado para a gente chegar na principal defesa russa, que é a segunda linha de defesa. Agora, os russos já estão apavorados. Depois da segunda linha, passando a segunda linha, ainda tem a terceira linha, que aqui, no caso, passa aqui em Krasnapoliana. Mas a terceira linha já é mais fácil de divisar. Se furarmos a segunda linha, a partir daí, meu amigo, é festa. É só esperar chegar aqui em Berdiansky e Mariupol. Vai ser muito divertido isso daí, né? Os ucranianos também fizeram, mais uma vez, vários bombardeios na retaguarda russa aqui. Aqui está indicando só Berdiansky, mas teve muita coisa em Melitopol, em Tokimak, em várias outras cidades aqui na retaguarda ucraniana. E, principalmente, teve uma ação de partizão contra trens, que destruiu, em dois pontos, essa ferrovia que liga a ponte da Crimeia até Melitopol. Vocês sabem, os russos usam muito transporte ferroviário para questões militares, né? E estavam usando essa ferrovia aqui, que acabou de ser destruída em dois pontos. É lógico, os russos podem corrigir, a gente já falou sobre isso. Isso, destruir ferrovias é algo sempre temporário, sempre dá para corrigir. Mas, pelo menos, por um tempo, os russos vão estar impedidos de usar isso daqui. Isso vai atrapalhar a logística deles, né? Também vamos falar sobre o alagamento aqui em Herson. À medida que as águas vão baixando, os absurdos feitos pelos russos ficam ainda mais claros aqui na região. E também, com o nível baixando aqui na barragem de Nova Karhovka, a gente está surgindo um monte de artefatos e coisas antigas que estavam debaixo do fundo do mar, né? Debaixo do fundo do lago. Então, também cheio de curiosidade nisso daqui, né? Aqui em Barmut, os ucranianos avançaram em direção à Berrifka, tá? Embora esteja a bandeirinha aqui, eles não liberaram Berrifka, não. Berrifka ainda está na zona cinzenta, mas eles avançaram em direção à Berrifka, o que é uma excelente notícia aqui em Barmut, né? E continua a grande questão sobre como é que vai ser aqui na região de Kupiansk, aqui em Kharkiv, Svatov. Será que os ucranianos vão avançar aqui também? Está muito quieta essa região aqui, né? O pessoal lembra também, e isso foi falado até por um estrategista da OTAN ligado aos ucranianos, que o principal golpe dessa contra-ofensiva não veio ainda, né? É aquele negócio. Pode ser que seja, pode ser que os ucranianos estejam guardando justamente para quando eles chegarem aqui na linha de defesa russa, aí eles vão descarregar todo o potencial, todas as brigadas pesadas de ataque aqui, né? Para furar justamente a principal resistência russa. Ou pode ser que eles estejam guardando tudo para atacar em algum outro lugar. Tem vários outros lugares que ninguém está falando. Por exemplo, aqui de Rulia Pouli para Polo Ri, está relativamente quieto. Não tem falado nada aqui, né? Quem sabe eles não vão atacar em outro lugar, né? E descobriu-se agora que Cuba está vendendo soldados para a Rússia. É, exatamente. Lembra o programa Mais Médicos? Que os médicos cubanos vinham aqui para o Brasil, mas o salário do médico ficava todo com o governo cubano? Pois é, Cuba está fazendo agora a mesma coisa com jovens soldados cubanos que estão sendo enviados para a Rússia para lutar na guerra da Ucrânia. E o salário vai para o governo cubano. Olha que coisa, né? Que absurdo esse pessoal socialista. Eles acham mesmo que são donos da população. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Stagat Bordiev, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar primeiro da vaquinha. Olha que maravilha. Fizemos três dilmas. Mas sextuplicamos a meta, né? Como eu falei para vocês, ao longo desse final de semana, eu deixei uma chave PIX ativa para quem quisesse doar via PIX. Mas agora que acabou o final de semana, eu invalidei aquela chave. Então aquela chave não está valendo mais. Não vai funcionar você transferir o PIX. Por que eu estou fazendo isso? O problema é o que eu falei para vocês, né? Eu uso a minha conta pessoal para um monte de coisa. Essa montanha de dinheiro chegando na minha conta pessoal, isso já vai me dar dor de cabeça, tá gente? Pode ter certeza que a receita vai encher meu saco ano que vem, porque de repente do nada entra uma montanha de dinheiro na minha conta. Certamente vai ter problemas aí. E eu não descarto nem a possibilidade de ter que pagar imposto sobre isso, né? Eu vou explicar que não é meu dinheiro, eu só fiz a transferência e coisa e tal, mas enfim. Então, dinheiro em conta corrente aqui no Brasil é complicado. O ideal é pelo Bitcoin mesmo, porque pelo Bitcoin a coisa vai tranquila. Não tem nenhuma dor de cabeça estatal. Então, somando tudo, tanto a parte aqui da Thalicoin, né? Que já está em 195%, já estamos quase fechando aqui 10 mil dólares aqui de contribuição via Bitcoin. Somando isso com o que foi depositado via PIX e também com o que a gente arrecadou na live de venda de badges, das 157 mil dólares que a gente arrecadou. Eu fiz até uma planilhazinha aqui, o que foi arrecadado via PIX foi 103 mil dólares, foi mais de 800 pessoas doando. Agradeço a todo mundo que doou via PIX. Aí teve o arrecadado na live, que foi a venda das badges e coisa e tal, que deu 6.112 reais e 11 centavos. E o que foi arrecadado em Bitcoins até o momento, né? Porque a campanha do Bitcoin continua, tá gente? PIX não tem mais como doar, fazendo superchat não tem mais como doar, mas a campanha em Bitcoin continua até o final de junho. Então, se você não doou ainda, você quer doar, por favor, vá lá no nosso site, para o site lá da Telecoin, para fazer a doação aqui em Bitcoin. Se você precisar, tem um vídeo em que eu explico como que você compra Bitcoin para fazer a doação aqui, né? Como compra um satoxinho, né? Não precisa comprar grande quantidade de Bitcoin. Mas é isso daí. Nossa campanha está sendo um sucesso, tá? Vamos comprar os dois carros e a gente está conversando, eu e o Alex Silva, sobre o que nós vamos fazer com o resto do dinheiro. Provavelmente vai ser drones e óculos de visão noturna. Mas estamos estudando ainda, ele ficou de ver com os soldados brasileiros que estão lá na Ucrânia, o que eles estão precisando, o que mais que a gente pode ajudar nisso daí. Então, é isso daí. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. E quem puder, não deixe de contribuir em Bitcoin dessa vez. No PIX não tem mais como, porque senão eu já estou enrascado, vou me enrascar mais ainda, né? Aquela chave PIX não está funcionando mais, eu cancelei ela. Bom, sobre a situação lá na Ucrânia, com a represa lá de Nova Karovka baixando o nível, o pessoal começou a encontrar muita coisa. Que coisa da Segunda Guerra Mundial, realmente coisa muito antiga que estava lá no fundo da represa de Nova Karovka. Impressionante isso daí, né? E outra coisa impressionante também, os absurdos do lado russo do alagamento, né? Aqui o pessoal está descrevendo o que aconteceu quando teve o alagamento do lado russo. Então, aqui é um descritivo feito por pessoas de Olesk e Rolapristã. Olesk e Rolapristã, vocês sabem, ficam aqui nessa região, né? Olesk e aqui. Rolapristã são as duas grandes cidades que estão ainda em poder dos russos e que foram praticamente todas alagadas com o arrompimento da barragem, né? Então, o pessoal está descrevendo aqui que eles fizeram, os russos impuseram um lockdown de 20 dias. Eles não, os moradores das cidades não poderiam sair ou entrar nas cidades e voluntários não estavam conseguindo entrar naquela área ali, né? As áreas secas ainda, as áreas que você ainda ficou acima do nível da água foram bloqueadas com checkpoints, coisa de 20% das cidades e os russos simplesmente roubam pessoas e rasgam documentos e coisa e tal e dizem para os locais que nós seremos salvos, mas vocês vão morrer aqui. Pessoas não são permitidas sair da cidade sem um passaporte russo e a maior parte das pessoas não tem um, né? Muitos conseguiram fugir no primeiro dia com a roupa do corpo, né? Só com a roupa de baixo. E os locais tentaram ajudar uns aos outros, resgatar animais, coletar comida e coisa e tal mas os russos, depois da explosão da represa, foram em toda a Olesk confiscando barcos de metal e que tivessem motor, né? Os russos também desinformaram as pessoas dizendo que a água iria parar de subir em poucas horas e, portanto, não haveria necessidade de evacuar as pessoas e muitas pessoas acabaram afogadas, particularmente devido a essa desinformação. A pessoa ficou crente que a água iria ceder e não, né? Como a gente viu, durante três dias ela aumentou de tamanho só depois do terceiro dia que ela começou a cair, né? E, particularmente, Rolapristã foi alagada no segundo dia, não no primeiro. Então, as pessoas achavam que a água já tinha parado e aí aconteceu a tragédia em Rolapristã porque Rolapristã fica mais adiante no rio, né? Olesk fica aqui, Rolapristã fica mais embaixo aqui. Enfim, uma enorme quantidade de barbaridades que os russos fizeram lá e eu espero que essas informações todas, que tudo isso daqui vire depois prova no tribunal contra os russos pelos crimes de guerra que eles estão fazendo, né? Uma coisa curiosa, né? A revista Time me sai com uma reportagem como a quebra da represa na Ucrânia pode ser o Chernobyl do país. Gente, Chernobyl foi na Ucrânia. O Chernobyl da Ucrânia é Chernobyl, né? Foi ali que aconteceu aqui. O Alex Sorokin respondeu aqui, o Chernobyl da Ucrânia é Chernobyl, pô. É o Chernobyl de verdade, aconteceu na Ucrânia. Enfim, realmente coisa de jornalista ocidental, mas sem dúvida alguma. É uma tragédia comparável à explosão da represa ali, né? A gente teve informação de que os russos, mais um barco russo foi atacado no Mar Negro. O navio Priazovia, da frota do Mar Negro da Rússia, teria sido atacado no Mar Negro por seis drones ucranianos. Segundo as autoridades russas, todos os drones foram destruídos. Nenhum causou nenhum dano no navio, mas a gente já viu esse filme. Os russos já falaram isso várias outras vezes e se mostrou falso isso em várias outras situações. Os navios foram, sim, atingidos, né? Bom, agora a ação que chamou mais atenção na retaguarda russa foi justamente que partizãos destruíram as ferrovias aqui na Rússia, justamente em dois pontos aqui, para dificultar o envio de logística russa aqui pela ponte da Crimeia, em direção a Melitopol, né? Evidentemente, essa rota é muito usada pelos russos para logística aqui na região. E agora, com essas duas destruições aqui, vai ficar mais complicado para os russos conseguirem usar isso daqui, né? Ele diz aqui que a gente não sabe o quanto que foi danificado. Algumas pessoas estão dizendo que nesse ponto aqui a situação é mais crítica, porque os explosivos conseguiram derrubar uma ponte. Então, os russos vão ter que reconstruir a ponte para poder passar a linha de ferro de novo ali, né? Mas isso é sempre possível, tá, gente? Esse negócio, a dano em ferrovia, sempre é relativamente rápido de consertar. A questão é, vai levar, no mínimo, algumas horas, o mais provável, alguns dias, e nesse meio tempo, os russos não vão poder usar a rede de logística dele aqui na região de Zaporizia, né? Aqui tem uma imagem da explosão, aqui mais imagens, eles estão mostrando aqui onde é que é a explosão da coisa. Os reportes dizem que a ponte foi derrubada, né? Então, de acordo com dados preliminares, aconteceu às 4 horas da tarde de ontem, quando um trem estava se aproximando e aí teve uma explosão no trem e isso acabou danificando a ponte, né? Então, ele está falando aqui nessa região aqui, deve ser uma pontezinha pequena que passa aqui, né? Bom, e vamos então às notícias da contra-ofensiva que realmente são excelentes hoje, né? Aqui, Storojev foi liberada pelos ucranianos, Storojev, Storojev, essa cidadezinha aqui, também foi liberada a cidade de, aqui, Neskutny, na verdade, Neskutny já tinha sido liberada há mais tempo, né? Agora a gente tem só a confirmação dela, Neskutny é mais aqui pra cima, que essa cidade aqui também já foi liberada, tudo aqui, Blahodatna a gente já tinha falado, e outra que a gente não tem a imagem ainda, mas já tem a confirmação oficial de que foi liberada, é Makarivka, essa outra cidade aqui, né? Ou seja, os russos estão perdendo as cidadezinhas igual Dominó. A gente vai ver também que temos informação de que os ucranianos já começaram o ataque a Staromayorsk e Urozjain, essas duas cidades aqui que seriam as próximas da lista, né? E também que os russos já saíram aqui de Hivnopil, eles teriam abandonado essa cidade, os ucranianos ainda não tomaram conta da cidade, mas os russos já teriam abandonado aqui, o que faz sentido, né? Os ucranianos já estão aqui em Novo Darivka, essa região clara aqui, como eu já expliquei pra vocês, não é que os ucranianos dominem não, tá? Essa região clara aqui, esse mapa ele tem esse problema, porque ele não distingue nessa região aqui, a região que é controlada pelos ucranianos, como por exemplo aqui, Vélica Novosilka, nunca foi tomada pelos russos, sempre os ucranianos que controlaram a cidade, né? Os russos tentaram chegar, chegaram até Neskutne, mas não conseguiram tomar Vélica Novosilka. E não distingue isso de áreas que são cinzentas, ou seja, que não estão controladas nem pelos ucranianos nem pelos russos, que é o caso dessa grande região aqui. Então, os ucranianos tomaram aqui Novo Darivka, tomaram Levadne, e, enfim, estão avançando nessa área aqui, não dá pra saber exatamente o limite, mas certamente dá pra ver porque que os russos tiveram que abandonar Rivnopil, né? Começou a formar aqui um bolsão, né? Um cerco aqui, essas tropas em Rivnopil. Segundo as informações, o pessoal já fugiu daqui, os russos, em direção a Staromayorsky e Eurogênia, né? Então, é aqui que está a principal batalha neste momento. Ontem, os russos tentaram também fazer um contra-ataque, tentaram recuperar a Macarivka, tentaram tomar a cidade novamente dos ucranianos, mas foi um fracasso, não conseguiram tomar. Olha só, aqui depois das cidades, aqui também, ele fala aqui, ó, Blahodatne, Lobkovi, Lobkovi já tinha falado, Levadne é aquela outra cidadezinha ali perto, Neskutny, ou seja, tudo isso daqui foi liberado nesse avanço aí ao longo do dia de ontem, né? Repara, isso aqui foi oficialmente liberado, é o que eu falo pra vocês. Os ucranianos estão avançando mais do que isso, estão liberando mais coisa do que isso, né? É que como eles só declaram como liberado depois de já terem assumido totalmente o controle da cidade, isso leva alguns dias, né? Bom, o pessoal lá da Russo disse que o Vremivka Bold, ou a barriga de Vremivka, né? O bojo ali, a protuberância de Vremivka, que como eles estão chamando esse ataque ucraniano na região, teve muita ação e o contra-ataque russo falhou ontem, né? Então, situação aqui na barriga de Vremivka, é a mesma região, tá? Eles estão chamando de... é porque tem uma cidadezinha aqui chamada Vremivka, em algum lugar aqui. Aqui, ó, Vremivka, essa cidadezinha aqui. Então, eles estão chamando de barriga de Vremivka isso daqui. As unidades das forças armadas russas saíram dos vilarejos de Storojev e Makarivka na direção de Staromayorski e Urojaini na linha de defesa ali, né? A situação em Rivnopol também não é clara. O vilarejo, mais provavelmente, também foi abandonado devido à nova configuração da linha de defesa. Aí, ó, vocês estavam com dúvida como é que iam chamar agora o recuo dos russos, né? É abandonado devido à nova configuração da linha de defesa. É agora o que eles estão chamando de recuo, né? Antes era reagrupamento para oposições favoráveis, gesto de boa vontade, não sei o que é lá. Os russos sempre inventam uns nomes bacanas para dizer que estão recuando, que estão fugindo, né? Então, abandonado devido à nova configuração da linha de defesa é o novo nome. O contra-ataque contra as áreas ocupadas pelo inimigo não tiveram sucesso, mas os russos ainda controlam os altos, né? O alto das colinas ali na região. O que ele está querendo dizer com isso? A gente sabe que aqui, tanto em Macarívica quanto aqui em Steyl-Mayorsk, toda essa área aqui, a oeste dessas cidades, é mais alto, né? Aqui, ó, Vélica, Novosilka, aqui, Macarívica, aqui. Repara como é que aqui, ó, a parte aqui mais a oeste é toda muito alta, né? Então, o que eles estão dizendo é isso. Os russos ainda estão nessas partes mais altas aqui e ainda ameaçam essas cidades aqui, né? A luta está acontecendo aqui em Steyl-Mayorsk e Urojaini, nessa região aqui, né? Rivnopil, essa cidadezinha aqui foi abandonada pelos russos, o que é ótimo. Os ucranianos podem aproveitar agora para tentar retomar a parte mais alta aqui dessa região, né? E a gente tem até imagem dos russos recuando, né? O contra-ataque russo falhou ali e, no final das contas, eles estão fugindo aqui. É uma boa oportunidade para os ucranianos atingirem essa coluna russa fugindo de Macarívica, né? Mas o problema não é só esse, não, tá? Os russos estão desesperados com isso. E olha só o que eles fizeram, eles explodiram outra represa ali na região de Donetsk, né? Fizeram aqui, essa aqui é uma imagem de baixa resolução, mas dá para ver também. É uma represa bem menor, é verdade, mas a ideia deles era alagar a região, dificultar o avanço dos soldados ucranianos. Não sei se teve sucesso ou não, mas enfim. Parece que a represa fica aqui, ó. Essa represazinha aqui, então quando eles explodiram essa represa, a água viria por aqui e isso deveria atrasar o avanço dos soldados ucranianos nessa região, né? Eu não sei se vai ter muita, vai fazer muita diferença não. E como é bem na retaguarda aqui, vai atrapalhar bastante os soldados russos aqui também, né? Que estão defendendo aqui em Staromayorsky e Eurojane. Ou seja, a indicação é que eles fizeram isso por desespero mesmo. Não estão conseguindo segurar a ofensiva ucraniana aqui, então apelaram mais uma vez para destruir reservatório, né? A coisa ainda mais assustadora é esse vídeo, eu acho que eu não posso passar ele aqui no YouTube, o YouTube provavelmente não vai gostar disso daqui. Mas o que vocês estão vendo aqui são soldados russos tentando recuar, fugindo da linha de frente. E aqui você vai ver dois outros soldados russos querendo impedir eles de recuarem. E daí se dá um confronto e os soldados que estavam recuando são todos fuzilados e mortos pelo pessoal que estava tomando conta na retaguarda, né? Então, os próprios russos aqui impedindo um recuo russo. Fica muito claro que eles parecem amigos no primeiro momento e até que os outros dois lá começam a fazer a ação de acabar com isso daí, né? Enfim, é assustador isso, mas dá para ver o desespero dos russos, né? Os comandantes estão vendo que os soldados estão recuando, porque não tem como enfrentar os ucranianos, e optam por atirar nas pessoas, né? Bom, aqui tem mais avanço na região de Urojaini, né? Eles estão falando aqui que Urojaini é Harvest, né? Porque o tradutor às vezes confunde as coisas, então parece que as forças armadas ucranianas avançaram para Urojaini, né? E, bom, o fato é que os ucranianos estão certamente com muito sucesso, estão conseguindo romper a primeira linha de defesa russa logo aqui na frente, tanto aqui na região de Vélica, Novo Silca, como também aqui em Orihiv, né? E em outras regiões aqui também. Agora, é importante notar também que o que eles estão avançando aqui ainda não encontraram a principal linha de defesa russa, que é a segunda linha de defesa russa, que passa aqui na região de Vélica, Novo Silca, por Novo Petriquivica. Quer ver? Se você olhar aqui, já liberaram tudo isso daqui, já romperam a primeira linha, né? E, provavelmente, vão continuar liberando aqui, liberando aqui, até chegar aqui, ó, Novo Petriquivica ou Yalinsk. Yalinsk, nessa região aqui é que está a principal linha de defesa russa. É aqui que os ucranianos vão realmente enfrentar uma resistência maior dos russos nessa região. Então, é preciso tomar cuidado com essa coisa. Está indo bem, é lógico, temos que comemorar, não tem dúvida nenhuma, mas esse vai ser o grande desafio, tá? Uma vez passado aqui, ainda tem a terceira linha de defesa russa, que passa aqui por Bilmak e também por... Como é que é o nome da cidade? Eu esqueci o nome da cidade. Krasnapoliana, essa cidade aqui. Um pouquinho depois, está vendo? Bilmak aqui, a terceira linha passa por aqui. Então, ainda tem a terceira linha para ser vencida ainda, mas a terceira linha já vai ser, nesse momento que vencer a segunda linha, que é a principal delas, a situação dos russos já vai estar de desespero. Na verdade, se você prestar atenção, isso aqui é o que a gente imagina, né? Porque as informações que a gente tem é que a segunda linha de defesa é que seria a mais forte aqui. Mas se você olhar como é que estão os Telegram russos já desesperados com esse avanço ucraniano aqui, a impressão que dá é que talvez eles saibam que a segunda linha de defesa não é tão forte assim e do jeito que a coisa está caminhando aqui, não vão ter dificuldade, os ucranianos não vão ter dificuldade de atravessar, né? Uma vez atravessando essas linhas, o resto aqui, cara, é o tempo de marcha. Dos soldados chegarem até Berdiansk, Mariupol e coisa e tal, não tem mais como segurar eles aqui. A questão toda é essa segunda linha de defesa aqui. Aqui na região de Orihiv, ela passa por Novoprokopivka e depois tem a terceira linha em Tokimak, né? O Armonitor aqui confirma o que a gente viu lá no blog russo, dizendo que os russos saíram da cidade de Rivnopil, mas saíram sob pressão. Ou seja, os ucranianos estão entrando na cidade, estão expulsando os russos daqui. E os russos estão, então, fazendo uma nova configuração da linha de defesa aqui em Storomayorsk e Urojane. Aqui tem um outro mapa que está mais detalhado, mostrando as cidades capturadas, mas ele está um pouco otimista demais, tá? Porque ele já dá aqui como parte de Storomayorsk e Urojane já estaria em posse dos ucranianos. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque foi reportado pelo alto comando ucraniano que Zavitne-Bajania, que é essa outra cidade aqui, já estaria sendo disputada então. Então a visão dele é a seguinte, olha só, se Storomayorsk e Urojane estão em cima dessa outra cidade aqui, de Zavitne-Bajania, então é porque já tem alguma coisa ucraniana ali. Mas, na verdade, o que deve estar acontecendo é que os ucranianos estão atacando essas cidades pelo leste, né? Essa parte leste aqui já está, boa parte dela, em controle dos ucranianos e pode ser que tenha mais coisa em controle aqui. Ele fala aqui que Kremenshik, essa região aqui, não temos informação em que posição está, pode ser que os ucranianos já estejam nessa região aqui. Então pode ser que o ataque Zavitne-Balajania seja feito aqui pelo leste, né? E aí também ainda estão tomando Storomayorsk e Urojane ainda não teriam tomado essa cidade. E também isso explica porque, inclusive, em Makarivka, também ainda tem batalhas em Makarivka, tá? Os ucranianos já tomaram a cidade, os russos ainda estão com as colinas a oeste da cidade. Então ainda tem briga aqui em Makarivka também, né? Como a gente falou ontem, os russos tentaram retomar a cidade, não conseguiram. Então essa região toda aqui está sendo uma grande linha de frente aqui, uma batalha nessa região, né? Esse mapa aqui está um pouco otimista, mas talvez até já estejamos nesse ponto, porque as informações que a gente tem são sempre atrasadas, né? Aqui a gente pode ver Levadne e Novodarivka, que foram outras cidades que foram liberadas pelos ucranianos, e Rivnopil e agora Priutne, que também estão aqui com status de em batalha. Deixa eu tirar minha cabeça aqui pra mostrar pra vocês. Priutne aqui e Rivnopil aqui estão sendo disputadas nesse momento também, né? E o que eu falo pra vocês, o mais impressionante dessa história toda, é justamente ver o desespero dos russos lá nos bloggers militares dele, né? Nesse momento, os ucranianos foram capazes de avançar entre 5 e 6 quilômetros dentro do nosso território. Deixa eu lembrar vocês que o avanço de 5 ou 6 quilômetros na direção de Artemivsk, que é a direção de Barmut, né? Custou aos músicos, ao pessoal do grupo Wagner, esforços extraordinários e muito tempo. Eu concluo que as tropas de galinha sobre a liderança do Shoigu em Dombás têm basicamente nenhuma capacidade de combate, né? Isso aqui provavelmente é alguma coisa, é o pessoal do grupo Wagner falando, né? Estão falando justamente, talvez, o Prigojin ou alguém do grupo Wagner. Aqui não dá dica, aqui não diz de qual blogger que foi feito isso daqui, mas basicamente é isso. Estão dizendo que o que os ucranianos avançaram agora, em poucos dias, né? No início de junho, já foi o que o grupo Wagner levou meses e meses e morreram inúmeras pessoas pra eles tomarem lá a região de Barmut, né? Ou seja, e guarda essa expressão, tropas de galinha, porque a gente vai falar sobre isso. O Prigojin gravou um vídeo num galinheiro criticando o Shoigu. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, o Crybar, né? Na verdade, o nome do blogger é Raibar, mas como ele vive chorando, o pessoal deu o nome dele de Crybar, né? Ele chora bar. E tá falando aqui que a gente acredita que o potencial ofensivo das forças armadas ucranianas ainda estão longe de serem exauridos e que num futuro próximo nós devemos esperar um aumento nessa batalha, né? Agora, dá pra ver aqui que, de fato, ele parece ter montado aqui a visão mais clara dessa linha de frente, né? Realmente, ele coloca aqui que os ucranianos estão atingindo, estão atacando vários lugares, inclusive aqui Staromaiorsk, Urojaini e coisa e tal, e também as cidadezinhas aqui embaixo, mas justamente por quê? Porque os ucranianos estão com o lado leste da coisa e os russos estão com o lado oeste aqui disso daqui, né? Dessa linha cercada aqui pelo Rio, dessas várias cidades aqui, né? Então, os russos estão tentando contra-atacar. Aqui ele coloca que Macarivka ainda estaria em controle dos russos, mas aí é porque é Russetti querendo dizer que não perdeu e coisa e tal. Enfim, também Novo Donetsk já foi tomada pelos ucranianos. Mas assim, dá pra entender bem aqui qual que é a lógica nessa linha de frente aqui, né? E outra coisa aqui que já estão falando em colapso da linha russa. Isso daqui foi tirado do blogger Dois Majores, que é um blogger militar russo lá, né? E aí ele fala aqui, olha só, parece que já está claro que o colapso da linha de frente começou. Tudo é blá 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 e complacência. Harkiv começa a se repetir, né? Vocês lembram, Harkiv foi bem assim mesmo, né? Os ucranianos começaram a batalhar aqui na região de Balaclia, né? Demoraram um tempão pra derrubar Balaclia. Ficaram um tempão aqui tentando derrubar Balaclia. Aí, de repente, começaram a avançar, avançaram rapidamente tudo aqui. Chegaram até aqui em Kupiansk em poucos dias. E ainda avançaram mais esse tanto aqui depois disso. Liberaram o Izium, liberaram o Starohysk, Liman, toda essa área aqui liberada pelos ucranianos. Ou seja, o que os russos estão falando é que parece que vai ser uma Harkiv 2.0 aqui. Até o Dugin. Lembra do Alexander Dugin, aquele maluco lá russo, que é o guru do Putin, né? Ele botou um post falando um negócio aqui totalmente fora da realidade. Tudo bem, o cara não é militar, o cara não entende do que está acontecendo. Mas mostra como é que o desespero desse povo, né? Ah, alguma forma de movimento assimétrico poderia mudar a situação a nosso favor. Uma ofensiva não esperada, onde o inimigo não está esperando isso. Isso poderia misturar as cartas todas, né? Não podemos ficar desse jeito. Eles atacam e a gente defende. Vamos atacar também, vamos mandar forças pra Harkiv. Alagar Harkiv com mísseis. Atacar Odessa, botar tropas em Dnipro. Vamos começar um uprising em Lviv e coisa e tal, né? Devem haver planos no ministro da defesa. Ou seja, olha só. Se os russos tivessem capacidade de fazer qualquer dessas coisas, eles já tinham feito há muito tempo do Dugin, é que eles não têm condição de fazer nada disso. Não tem reserva suficiente pra nada disso daqui. O cara está realmente descolado da realidade. Outra coisa importante que vazou aí dos bloggers russos foi justamente a questão da falta de comunicação 30 minutos antes dos assaltos ucranianos na região de Zaporizia. O pessoal está dizendo que os ucranianos conseguiram destruir estações de rádio R18187P1. também conseguiram decriptar estações de rádio de 64 bits e conseguem destruir as de 256 bits, né? Ou seja, os ucranianos conseguiram fazer, interromper as linhas de comunicação russas com muita facilidade ali, né? E o pessoal coloca aqui também as observações do Krybar lá sobre Kupyansk, né? Falando sobre... Olha só, a quantidade... Está chegando muito pessoal ucraniano aqui em Kupyansk e eles estão esperando um avanço ucraniano aqui, né? Lembra? Kupyansk é aqui no norte. É bem aqui na região de Kharkiv mesmo. Pode ser que os ucranianos estejam fazendo tudo isso daqui pros russos acharem que é aqui que é ofensivo, ou botarem todas as reservas aqui e depois eles virem aqui e tomarem essa parte norte de Luhansk toda aqui. Seria um ganho enorme, extremamente provável acontecer isso daí. Vamos ver, a gente não sabe, né? O Andriu Perpítula trouxe pra gente aqui uma visão geral da linha de frente. Então ele fala aqui que Kupyansk tem tido muito duelo de artilharia, mas por enquanto não tem acontecido muito além disso, né? Também Svatov não tem muita ação aqui. O pessoal tem feito aqui algumas ações ofensivas, mas nada significativo. Em Criminar, os ucranianos estão atacando de brova. Belorohivka parece que teve alguns equipamentos ucranianos destruídos pelos russos, mas nenhuma mudança significativa na linha de frente, né? Ele fala sobre Soledad, que os ucranianos estão avançando próximo de Yakovlivka. Yakovlivka é uma cidade muito estratégica ali na região. Se os ucranianos conseguirem tomar Yakovlivka, seria algo realmente excelente. Aqui, Yakovlivka fica aqui, né? Se vocês lembrarem bem, os russos tomaram Soledad justamente a partir de Yakovlivka. Então pode ser que os ucranianos tendem que fazer exatamente o mesmo movimento, através de Vesely aqui chegar a Yakovlivka, pra daqui tomar Soledad, e de Soledad tomar Barmut, né? O caminho natural. Soledad é a porta de Barmut. Ele coloca aqui também o avanço ucraniano de novo, sobre Berrivka, vocês lembram? Os ucranianos tomaram boa parte de Berrivka, depois os russos contra-atacaram, retomaram Berrivka, e agora os ucranianos estão de novo aqui avançando sobre Berrivka. Excelente notícia isso, né? Não tem nenhuma informação da área de Vuledar, o que é curioso, porque como eu disse pra vocês, Vuledar é algo que também é uma possibilidade de um avanço ucraniano aqui, né? Tá muito quieta essa região aqui. Pode ser que justamente de forma proposital esteja quieta. Aqui eles mostram a posição, a visão dele da posição aqui de Macarivka e coisa e tal, mas eu acho aquela visão do Crybar melhor, né? Ele mostra que os russos estão bem mais próximos aqui, tanto que estão atacando Staromaiorsky e Macarivka. Agora, olha só, existem rumores que os ucranianos tomaram Marfopil, que é essa cidadezinha aqui próxima de Huliapole. Marfopil aqui, né, tá marcado como o oceano dos russos, os ucranianos teriam tomado aqui. Por que isso é importante? Porque é o que eu falei pra vocês, isso aqui é um outro eixo que seria muito esperado, né? Polohi é uma cidade relativamente grande, que tá bem próximo da linha de frente. Havia a expectativa de que talvez os ucranianos fizessem a contra-ofensiva aqui. De novo, pode ser que todo esse movimento que a gente tá vendo agora é só pra distrair os russos pra fazerem a ofensiva exatamente aqui, em Huliapole e pegar os flancos dessas defesas russas na região aqui, né, e também aqui entre Orihiv e Tokimak. Não sabemos, vamos acompanhar isso daí mais adiante. E finalmente ele bota essa área aqui de Lobkovi, com Piat Kihatk e Zerebianchi, como em zona cinza, né? A gente sabe que Lobkovi já tá com domínio ucraniano, essas duas cidades aqui provavelmente estão ainda em disputa, realmente estão na zona cinza. Agora, a gente tem informação também que Luhov também estaria controlada pelos ucranianos. Eu não sei como é que funcionaria isso daqui não, tá? Porque pra eles terem tomado Luhov, eles teriam que ter tomado essas duas aqui também, e aqui a situação aqui na parte sul de Kamianski fica insustentável pros russos aqui, né? Como é que eles vão recuar daqui passando por essa estrada se os ucranianos já estão aqui, né? Mas enfim, é só rumor por enquanto. Vamos descartar isso daí, né? O que a gente tem é justamente o Ben Hodges, que é um especialista militar lá da OTAN americano, né? Ele tá falando aqui que, olha só, as brigadas pesadas ucranianas ainda não começaram, né? O que a gente falou, aquelas nove brigadas que foram criadas justamente para essa contra-ofensiva, elas ainda não apareceram no mapa, né? E ali, quando essas brigadas realmente estiverem avançando, aí sim a gente sabe que é ali que é a contra-ofensiva ucraniana. Então, a coisa tá indo bem. Se o exército ucraniano já tá conseguindo derrubar a primeira linha de defesa com isso daí, é possível que essas brigadas novas sejam colocadas justamente no momento pra atingir a segunda linha de defesa, ou então vão ser usadas para um ataque surpresa em algum outro lugar que não está se falando ainda, né? O Instituto Preciso da Guerra fala aqui algumas capturas de cidades e coisa e tal, mas isso daqui pra gente já ficou tudo no passado, né? Não tem nenhuma grande novidade. E bom, com relação à linha de frente também, que eles botam também aqui a linha de frente, a gente acabou de ver com a linha de frente do Andril Perpito, então não vale a pena a gente rever isso daqui. É basicamente a mesma informação, né? Saiu também a imagem de um operador de drone ucraniano aí. O óculos que a gente comprou é um desses óculos aí, de operação de drones lá. Esse aqui eu comprei antes da vaquinha, né? Justamente pra testar esse negócio, de eu mandar dinheiro lá pra Alex Silva e coisa e tal, e ele comprar e coisa e tal. Um dos óculos que a gente comprou foi um desse tipo aqui, né? Esse aqui é dos drones FPV, que o cara foi lá e atingiu alguma coisa. Matei um russo. Ah, legal! Muito bom. E inclusive tem uma thread aqui do Samuel Bendet falando sobre a superioridade ucraniana no que tange a drones, né? Isso tá fazendo uma diferença enorme. Não é que os russos não usem. Os russos usam também muitos drones desse tipo. Mas os ucranianos estão realmente conseguindo uma vantagem grande aqui, né? Bom, ontem teve também uma troca de prisioneiros entre russos e ucranianos, 95 prisioneiros pra cada lado. Então, sempre positivo isso. O pessoal voltando pra casa, né? Realmente é algo muito emocionante, inclusive, né? O corpo voluntário russo, né? Ele tem um ônibus cheio de soldados russos que eles capturaram lá em Belgorod. E alguns aceitaram a proposta de mudar de lado e entrar para o corpo voluntário russo lutando contra o Putin, né? Então, olha só que curioso. Inclusive, um deles é um mercenário do Wagner. Então, olha só. O corpo voluntário russo entrou em Belgorod e capturou um monte de gente lá, inclusive um cara do Wagner. Esse cara do Wagner e outros russos que foram capturados aceitaram ir para o lado do corpo voluntário russo lutar contra o Putin, né? E aí, o pessoal aceitou voltar lá. O grupo Wagner já ficou chateadinho. Disse que ele vai ser morto com uma martelada na cabeça, como é padrão do grupo Wagner. Mas é aquele negócio, né? É melhor a chance de viver do lado dos ucranianos do que a certeza da morte do lado dos russos, né? O Prigojin fez esse vídeo aqui falando sobre sobre como o exército russo, a liderança do exército russo é cheia de covardes e galos, né? Que é uma gíria na prisão lá para presos que são homossexuais submissivos. Enfim, o Prigojin disse que não vai se subordinar ao ministro da defesa. Essas ordens e decretos que o Shoigu fez se aplicam apenas a empregados do Ministério da Defesa e pessoal militar. O grupo Wagner não vai assinar nenhum contrato com o Shoigu. E o Igor Stryakov já mandou que... Ah, não. Isso quer dizer que isso é motim, né? Ele está se recusando a obedecer a ordem. Enfim, eu acho ótimo a briga desse pessoal aqui. Quanto mais briga tiver, melhor, né? E aqui os Kadirovitas, né? O grupo lá do Kadirov, lá do Checheno, já assinaram o tal contrato para se submeter ao exército russo. Ou seja, a unidade de soldados chechenos vai passar agora a ser controlada pelo exército russo, pelo Shoigu, né? Isso daí não deixa de ser uma derrota para o Kadirov, né? No final das contas, ele perdeu poder nessa história toda aí, né? E bom, olha o absurdo aqui. Saiu aqui no Brasil essa notícia, né? Cuba está vendendo soldados para lutar lá na Rússia. Ou seja, da mesma forma que eles fizeram com os mais médicos aqui no Brasil, que eles mandavam os médicos para cá para trabalhar como escravos aqui, né? Porque é isso que o regime cubano faz. Os médicos vêm para cá, mas o salário é pago para o governo cubano, que paga para os médicos uma merreca depois, né? E agora, parece que Cuba, com esse acordo que fez com a Rússia... Vocês lembram, né? Pouco tempo atrás, o pessoal esteve lá em Cuba e coisa e tal. Os russos estiveram lá em Cuba. O Lavrov esteve lá e agora parece que Cuba está mandando jovens para lutar na guerra da Ucrânia, né? Enfim, uma coisa muito triste isso daí, principalmente para os cubanos, né? E mostra o absurdo que é esse negócio. E pior, mostra com quem que o Brasil está se alinhando nessa história. Porque o Lula, alinhado com Cuba, alinhado com Rússia, alinhado com Venezuela, olha só do lado de quem... Aliado com o Irã, né? Os navios iranianos estavam aqui até outro dia. Olha só de que lado que o Lula está colocando o Brasil, né? É por isso que é muito importante a gente mostrar que nós não estamos nesse lado. Nós não acreditamos nessa... Que esse lado está certo. Ao contrário. Esse lado é o lado dos ditadores. É o lado do pessoal que não respeita a própria população, né? Então, mais uma vez, eu peço, quem tiver a oportunidade, por favor, não deixe de contribuir na nossa vaquinha. Agora, só em Bitcoin, até o final do mês. Vamos ver se a gente consegue juntar mais algum dinheiro para ajudar de mais alguma forma lá o pessoal da Ucrânia. E tão logo eu tenha imagem do que foi comprado, dos carros comprados e coisa e tal, do pessoal, dos equipamentos que foram comprados, a gente vai, evidentemente, falar aqui nos vídeos disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.